Saúdo amada igreja, na paz do Senhor Jesus, podemos nos assentar, povo abençoado, com muita alegria que eu retorno a essa casa, talvez alguns aqui me conheçam, mas eu estive aqui recém convertido, há muitos anos atrás, cheguei nessa igreja recém convertido, com aquele primeiro amor que nós cantamos agora, e um amor que nunca se apagou, graças a gente tem aumentado, cheguei na irmã Regina que eu não conhecia, embora eu tenha dado aula para o filho dela, não sabia que era, a mãe do hoje pastor Eduardo, eu fui professor dele, e cheguei ali, sem ser membro dessa igreja, recém convertido, cheguei para ela e falei eu quero falar com o presidente da igreja, ela falou, mas o que você quer? E eu falei, eu preciso montar uma sala de evangélicos, para formar evangélicos no cursinho, e colocá-los na Unicamp, na USP, na Unesco, para ganhar as universidades para Jesus, porque eu sou professor de cursinho, e eu quero essa sala, e aí ela poderia ter pensado, ele não é membro, esse garoto é xarope da cabeça, mas não, ela passou para falar com o pastor Paulo, e ele ouviu, aquele jovem cheio de amor, com vontade de fazer a obra, e ele mandou reunir o grupo aqui de jovens, sem nem me conhecer, e daquele grupo eu formei uma classe de evangélicos, e muitos foram aprovados no vestibular, e estão nas universidades pregando a palavra de Deus, para ganhar as universidades para Jesus, então eu louvo a Deus por essa igreja, por essa disposição, por ter pego um jovem que tinha aquela chama de amor, e ainda permanece, e não ter apagado a chama, quando ela havia se iniciado, o que faz uma oportunidade, vamos abrir para Deus em Salmos, Salmo 139, Salmo 139, versículo 13, 139, versículo 13, 139, versículo 13, quem achou diga amém, glória a Deus, diz assim a palavra de Deus, tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir, põe a mão no seu peito e diga assim comigo, eu não sou um acidente, eu sou plano de Deus, e plano de Deus, não nasceu para dar errado, glória ao nome de Jesus, amém. Meu nome é Ricardo Braga, tenho 46 anos, sou professor, empresário, secretário de cultura da cidade de Olambra, e auxilia o pastor Paulo Freire, e ele me auxilia, agora na questão política, mas nem sempre foi assim, nasci em 65 no lar espírita, minha família é toda espírita, como todo espírita eu sempre ouvi falar de Deus, porque tinham fé em Deus, tudo que eu aprendi de Deus, foi através do evangelho, segundo Allan Kardec, li os 400 livros que o Chico Xavier psicografou, Nosso Lar, Emmanuel, 50 anos depois, li toda a literatura espírita que caiu na minha mão, Ziva Gasparetto, todo aquele trem do inferno. Também estudei cromoterapia, cristal, reiki, eubiose, racionalismo cristão, li o Bahagavati Guida, que é o nono livro dos Vedas, a Bíblia dos Krishna, e ele tinha uma busca por Deus, e achava como o povo aí acha, que todos os caminhos levam a Deus, não sabia, aquela máxima, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, só Jesus leva a Deus, não é Buda, não é Krishna, não é Malmé, só Jesus leva a Deus. Mas eu tinha aquela fé, e uma sede, e uma busca constante de cunha ser a Deus. O evangelho segundo o espiritismo, psicografado pelo Allan Kardec, na verdade tem passagens do novo testamento, retiradas da Bíblia, colocadas num novo livro, com interpretação do espírito, de espíritos. O diabo faz isso, o diabo não tem poder criador, ele imita, ele engana, ele mente, ele rouba, ele mata, ele veio desviar, usando a palavra de Deus, até os escolhidos se possível. É o texto, fora do contexto, criando um pretexto, para te levar para o inferno. E aí eu acreditava naquilo, e eu vivia aquilo. A minha mãe montou um centro espírita em casa, é um centro espírita kardecista, depois virou um terreiro de Umbanda, e o terreiro de Umbanda da minha mãe cresceu, de 600 a 1.000 pessoas frequentavam a minha casa por final de semana. E eu estava sendo preparado para ser chefe do terreiro, tenho cortes no meu pulso, cor cinza e tatuagens no meu corpo, porque estava sendo preparado para aquilo, vários pactos. E lá no centro de Umbanda e kardecista, a gente pregava o quê? Caridade. A gente acreditava que pelas obras, pela caridade, se eu fosse honesto o suficiente, se eu fosse caridoso o suficiente, certamente eu alcançaria a prosperidade. Eu achava que era pelo que eu fizesse, que Deus ia olhar para nós. Mas na verdade eu não tinha ideia da graça de Deus. Achava que Deus era alguém de barba branca, bem distante de mim, lá no alto, que não tinha nada a ver com meus pequenos problemas, que eu era responsável pela própria felicidade. E pregávamos isso, e criamos que sendo caridoso, bondoso, etc. Nós alcançaríamos algum retorno. Mas quando as portas do centro espírita se fechavam, dentro da minha casa, isso não acontecia. A gente pregava aos outros caridade e paciência, mas quando fechavam-se as portas, dentro do meu lar, da minha casa, o meu pai não conversava com a minha mãe, a minha mãe não falava com o meu pai, os irmãos viviam brigados e em subordinação aos pais. Não havia paz, não havia respeito, não havia misericórdia. E aí nasceu na minha mente a seguinte questão, se eu prego tudo isso, e faço tudo isso, por que não dá certo? O meu pai teve cinco empresas, todas elas faliram. E ele era um homem muito ambicioso, trabalhava muito, mas quando chegava no topo ela quebrava. Às vezes eu estava naquela casona com o carro na garagem, no outro dia o oficial de justiça apenhorando todos os bens. E ele não conseguia estabilidade, nem financeira, nem emocional, nem familiar. Embora pregássemos isso, não havia essa verdade na minha casa. A última vez que o meu pai quebrou, era uma firma que ele abriu de mineração chamada Daigon. A empresa quebrou. Junto com o meu pai faliram homens que investiram muito dinheiro lá. E esses homens ameaçaram o meu pai de morte. Disseram, eu perdi muito dinheiro porque acredito em você. Ou você devolve, ou a gente te mata. Com medo, o meu pai reuniu minha mãe e os filhos e disse assim, vamos fugir de São Paulo. Nós vamos embora daqui, porque estão me ameaçando de morte. E meu pai resolveu fugir. E fugiu com toda a família para o Ceará. Por que Ceará? O meu pai é cearense, a minha mãe é gaúcha e eu sou paulistano. Por parte de avó, alemão e italiano. Por parte de pai, espanhol e português. Isso quer dizer, vira lata, legítimo. Aí, meu pai pegou esse vira lata que vos fala, junto com os outros vira latinhas, meus irmãos. E nós fomos para Fortaleza. A minha avó em Fortaleza, que ainda está viva com 95 anos, ela teve 11 filhos homens. Ela pariu um time de futebol todinho. O maior é o tio Jorge, com 2 metros e 10. O menor é meu pai, com 1,80. Eu sou o menor dos meus primos. E meu pai achou que indo para Fortaleza, tendo ele muitos irmãos, 10 irmãos, ele iria ser recebido e os irmãos dariam uma força e ele iria sair daquela situação de falência. E não foi assim que aconteceu. Porque quando nós íamos nas férias, a família toda recebia bem. Olha, vocês vieram, que bom. Mas agora não. Estava chegando um homem falido, com esposa e filhos. A família recebeu assim, não é que vocês vieram mesmo? Aquela alegria foi trocada por uma preocupação. Porque não estava chegando uma família. Estava chegando um problema. Após alguns meses morando na casa de minha avó. A minha mãe reuniu eu, meu irmão e minha irmã. Eu com 14, meu irmão com 13, minha irmã com 11 anos na cama. E disse, eu estou me separando do seu pai. Não dá mais para viver com ele. Amanhã eu vou juntar minhas coisas. Eu vou embora para São Paulo. E lá eu vou arrumar um emprego. Vou refazer a vida. E vou trazer vocês para morar comigo. Aguenta um pouco. Assim ela disse. Assim ela o fez. No dia seguinte ela juntou as malas, colocou as roupas e foi embora para São Paulo. Deixando eu, meu irmão e minha irmã com meu pai. Que já era um homem tratável. E agora ele ficou insuportável. Ele dizia todos os dias. Você não vale nada. Você não vira nada. Você não vai dar em nada. Porque você é igualzinho a sua mãe aquela. Quando eu tinha dinheiro, eu tinha família. Agora que eu não tenho dinheiro, eu não tenho família. Para que eu fui casar e ter esse monte de desgraçado dependendo de mim? Com 14 anos eu ouvi essas palavras de maldição. E no meu coração nasceu mágoa. A mágoa virou ressentimento. O ressentimento virou raiva. E a raiva virou ódio. Eu tinha ódio do meu pai. Escrevia para minha mãe relatando todos os momentos de angústia e decepção. Escrevia semanalmente. Semanalmente ela respondia. Porque minha mãe era referência de amor. Que se fora. Aí escrevia semanalmente. E as cartas dela começaram a demorar para vir. Um mês. Depois as cartas começaram a vir semestralmente. E depois anualmente. E assim passaram-se anos. 14, 15, 16, 17 anos. A minha mãe nos abandonou. E não cumpriu a promessa de nos levar embora. Então eu pensei em cometer suicídio. Foi para o quintal da minha casa. Desesperado. Não aguentando mais aquela pressão, humilhação constante, diária. E eu bebi veneno de planta. Só que o veneno da planta, ele tinha amônia. E na hora que eu coloquei a boca, a amônia me queimou as mucosas. E eu cuspi. Fui para o quarto com a boca queimada e ideia suicida. Eu tinha certeza que eu queria morrer. Eu só precisava encontrar a forma. Porque eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de sentir dor. Cheguei no meu quarto com pensamento de suicida. Sentado na cama, desejo de morte, bem arreigado no coração. Aleatoriamente, sem querer, eu olhei para a parede. E vi o mapa do Brasil da revista Quatro Rodas. Chamou-me a atenção que do mapa saltava uma linha vermelha. E eu não sei porquê, eu fui lá perto ver o que que minha era aquela. Estava escrito lá, BR-116. Ela vem do Piauí, passa pelo Ceará, atravessa o país inteiro, passa por São Paulo e Rio Grande do Sul. E naquele momento que eu vi aquela estrada tão comprida, me veio um pensamento na mente. Talvez a minha mãe não tenha me abandonado. Talvez ela esteja passando por algum problema e ela não quer me contar para não pesar ainda mais a minha situação. Então o desejo de morrer foi substituído pela vontade de viajar, encontrar a minha mãe, resolver os problemas que estavam pendentes. E finalmente trazer meus irmãos e formatar a família de novo. Eu abandonei a ideia de morte. E nasceu em mim a ideia de encontrar a minha mãe. E sem nenhum real no bolso. Apenas com uma mochila nas costas. Eu saí de Fortaleza, a pé. E atravessei cinco estados brasileiros andando em busca de amor de mãe. Eu sou empresário, secretário de cultura, professor. Mas um dia eu fui morador de rua. Saí domingo, depois do Fantástico. Com a mochila de roupa e nenhum real no bolso. Eu acreditava naquela época. Vejam, eu tenho 46. O menino de 17 anos da minha geração era bem mais inocente do que o menino de 17 anos hoje. Eu saí acreditando que se eu pedisse carona, alguém daria. Se eu precisasse de algo, alguém ajudaria. E assim eu acreditei. Peguei um ônibus, desci na rua 3 de maio em Fortaleza. E debaixo de uma placa, estava escrito assim, São Paulo, 3.500 quilômetros. Eu comecei uma jornada. Caminhei a noite toda pedindo carona, ninguém parou. Quando deu 3 e meia da manhã. Deitei no acostamento da estrada. Usei a mochila como travesseiro. Era a primeira noite que um menino de classe média alta. Que nada lhe faltou na vida, ia dormir na rua. Minha primeira noite na rua. Passou o caminhão, o chão tremeu, tive medo. Imaginei que se alguém furasse o pneu, talvez procurasse o acostamento. Iria passar por cima, não iria me ver. Então, dali do acostamento, fui para o meio do mato e adormeci. Cinco e meia da manhã, o sol no Nordeste já nasceu. E aquece e brilha. E eu acordei, dormi duas horas e meia apenas. Caminhei o dia todo sem comer nada. Bebendo água em posto de gasolina somente. Com fome, mas com vergonha de pedir comida. Caminhei o dia inteiro em jejum. E adormeci a segunda noite, debaixo de um cajueiro, próximo a um posto de gasolina, bem cansado, suado, com fome. Amanheceu a manhã do terceiro dia. Eu já estava uma noite, um dia e uma noite em jejum, caminhando sem repor as energias. Quando abri os olhos na manhã do terceiro dia, debaixo de um cajueiro, próximo a um posto de gasolina, pela primeira vez na vida, eu tive fome. Meus amados, o que vocês têm não é fome. O que vocês têm é apetite. Estou com vontade de comer algo, isso é apetite. A fome não. A fome é uma necessidade orgânica. É como respirar. Se eu fechar a sua boca e o seu nariz com a minha mão, você aguenta alguns minutos. Mas logo você vai estar debatendo-se comigo, tentando desafogar. E aí você entra em desespero. A fome é assim também. Eu senti sudorese nas têmporas. As minhas mãos treminham, tremores nas mãos. Sentia ânsia de vômito, vomitava, só saía água, não tinha nada no estômago. Senti fraqueza, sentia que os sentidos iam desaparecer. Com o restinho de força que eu tinha, eu fiquei de pé me apoiando na árvore. E olhei para o posto de gasolina e lá estava três degraus e a lanchonete. A fome me tirou o nojo, me tirou o pudor, me tirou a vergonha. Eu só tinha fome e desespero. E para comer, faria qualquer coisa. Caminhei, sentindo que ia perder os sentidos até aquela lanchonete. Subi os três degraus com muita dificuldade, apoiando-me no balcão, onde haviam caminhoneiros tomando café da manhã. Aquele cheiro de café fresco, aquele cheiro de pão com manteiga na chapa, me avolumou a sensação de fome. Então o moço veio em minha direção e eu disse, moço, estou faminto, estou com muita fome. Eu venho de muito longe, eu estou para desmaiar na sua frente. O senhor tem alguma coisa para eu comer? Ele gritou comigo dizendo, essa hora, mal abri já tem gente pedindo. É o dia todinho, gente pedindo. Oh meu querido, eu estou, abri agora, estou atendendo esse povo. Volta outra hora. Quem tem fome, meus amados, não tem outra hora para voltar. Caminhei apoiando-me na parede com a minha mão, sentindo que ia desfalecer. Quando a parede acabou, tinha uma calçada estreita, acompanhando todo aquele corredor do posto, aquela parede comprida e no meio da calçada, um latão de lixo. De lá saiu o cozinheiro cheio de pratos com resto de comida, provavelmente da janta da noite anterior. E ele jogou aquela comida no lixo. Caminhei até o lixo. Fiz uma concha com a minha camiseta, disputando comida com baratas e formigas. Eu enchi minha camiseta de arroz, de bisteca de porco parcialmente mastigada e tudo o que eu encontrei. Dei seis passos para fora daquela lata de lixo. Sentado no chão de terra, eu pela primeira vez na vida, um menino de classe média alta, estava revirando lixo para almoçar. Eu comi pouco, porque o meu estômago estava muito pequeno, muito tempo em jejum. O pouquinho que eu comi já deu uma sensação de saciedade. Tive um sono incontrolável. Deitei do lado e dormi, por seis horas consecutivas no chão. Quando eu abri os olhos e acordei, sem que eu fizesse força, de forma inesperada, eu comecei a lembrar das vezes na minha vida em que eu tive alimento e eu nunca agradeci. Lembrei de uma vez que eu cortei uma mão papaya e ele estava machucado e eu gritei com a minha mãe. Eu disse, mãe, você não compra uma fruta que presta? Todas as frutas que você compra estão estragadas. Lembrei uma vez que eu fui comer um arroz e eu gritei com a minha mãe. Falei, mãe, esse arroz é de ontem. Não dá para fazer um arroz novo? Tem que comer essa porcaria. E eu comecei a chorar. Não porque eu havia comido lixo. Eu conhecia a chorar porque eu me vi pela primeira vez. E quem eu vi, eu não gostei. Eu me reconheci mimado, arrogante e ingrato. E chorava de vergonha de mim mesmo. Essa noite você levantou, essa manhã você levantou, tomou café, almoçou, está aqui. Se você se alimentou, isso é manifestação do amor de Deus pela sua vida. Mas o que Deus tem com isso? Eu comprei minha comida? Eu faço a minha comida? O que Deus tem com isso? Eu sou biólogo, professor de biologia. Tenho mestrado em bioquímica. Sou biomédico, filósofo e pedagogo. Tenho quatro faculdades. Só para descobrir que eu não sei nada. Deus é que sabe. Mas essa folhinha aqui tem clorofila. Quando a luz do sol bate nessa folhinha, ela quebra a molécula de água. A molécula de água é H2O, hidrogênio e oxigênio. Quando a luz bate na água que está nessa folha, o oxigênio é liberado. Você respira agora esse oxigênio que essa folha liberou. O sol está dando oxigênio para você respirar. Quando o oxigênio é liberado, sobe o hidrogênio. O hidrogênio entra no meio do gás carbônico e transforma-se em açúcar. C6H12O6. Açúcar é a base da alimentação de todo ser vivente. E o nome disso que eu falei é fotossíntese. Energia não se cria, energia não se perde, energia se transforma. Deus transforma a luz do sol através de uma folha em pão, em carne, em frango. E faz você alimentar essa manhã. Não foi o esforço físico, o teu suor do trabalho que te deu alimento. Foi a bênção que caiu do céu. É a luz do sol transformada em comida. É o milagre da fotossíntese. Você próprio é fruto de um milagre. Deus cuida de você porque você comeu essa manhã. E assim, nós muitas vezes almoçamos, jantamos, damos graças a Deus naquele dia, mas nós devemos, naquele alimento antes de comer, mas nós devemos dar graças a Deus por todo o alimento que nós colocamos na boca. Precisou que eu revirasse uma lata de lixo para entender essa verdade. Muitas coisas aconteceram e o tempo é curto, então vou me prender a três coisas. Caminhei muitos dias e muito longe e dias e dias sem tomar banho, dias e dias sem escovar os dentes. A cada dia que eu passava, eu ia me transformando num morador de rua, cada vez mais sujo. E aí o que acontecia? Ia enfraquecendo. A perna inchava, o tonozeno inchava, o joelho inchava. Cada picada de inseto, cada ranhão de árvore, infeccionava. E emagrecendo, perdendo peso rapidamente. Nesse estado de coisas, quando eu parava para descansar, nem que fosse cinco minutos para ficar de pé, tinha um ritual. Eu tinha que ficar de quatro, de joelho, me apoiar em alguma coisa. Levantava com dores e pernas trêmulas, andava mecanicamente até que a musculatura aquecia. Então, engretava uma marcha automática. Assim, eu cheguei no estado da Bahia. E o norte da Bahia, extremamente pobre. Até aquele dia, eu encontrava postos de gasolina para pedir comida, ou revirar uma lata de lixo, ou beber água numa torneira. Mas, no norte da Bahia, um posto de gasolina era muito distante do outro. 47 graus de temperatura. Você via aquele asfalto, aquela fumaça sair do asfalto, transformando a paisagem quase numa miragem. Um calor insuportável. O pé cozinhando no tênis. Eu querendo água para beber. E um posto de gasolina muito distante do outro. Seguia aquele asfalto preto. Eu subia aquelas colinas. E eu falava, no alto dessa colina, eu vou ver um posto, pelo menos para matar a minha sede. Mas, quando eu chegava lá em cima, eu só via mais asfalto, asfalto, asfalto. Achando que eu ia desfalecer, caminhando, ouvindo apenas o som dos meus passos, ouvi um forró, uma música. E eu pensei, tem música, tem gente. Saí da estrada, em direção à música. Caminhei numa bicada, no meio do sertão. E lá na frente, encontrei uma chácara linda, maravilhosa. Havia vários carros novos ali. Havia um cheiro de churrasco no ar. Estava vendo uma festa. Cheguei no portão daquela casa, chique, com carros chiques. Uma festa cheia de gente. Bati palma, toquei campainha. Uma senhora apareceu. E eu disse, minha senhora, eu venho de muito longe. Estou com muita sede, muita fome. A senhora tem alguma coisa para eu comer e beber? Ela estava segurando um churrasco com uma mão, bebida na outra. E disse, ô meu filho, eu estou dando uma festa. Passa outra hora. Dali eu me afastei do portão. Dei uns seis passos para frente. E decidi, não, eu vou insistir. Voltei, toquei a campainha, bati palma. Ela olhou para mim, viu que era eu. Retornou o seu corpo. Soltou os cães que vieram latindo ao portão. Fiquei tão desnorteado com aquela situação, que ao invés de retornar pelo caminho de onde eu vim, eu virei à direita e caminhei a esmo, desnorteado. Lá na frente, encontrei uma casa paupérrima. Do lado de um cajueiro, uma casa de pau a pique. Pau trançado, com barro pisado na parede. Um balanço de pneu. Quatro crianças seminuas brincavam ali, debaixo daquela única árvore. Uma casa paupérrima. Parei na porta daquela casa, que era menor do que eu, e abri em dois. Bati palma. Lá dentro apareceu uma senhora, pequenininha. Acho que não tinha nem um metro e meio. Vestidinho de alça, pés no chão, pano amarrado no cabelo. O rosto dela tinha rugas profundas, como se fosse um papel amassado. Ela tinha a boca desfalcada de dentes, poucos dentes na boca. E ela disse, fala moço. Eu disse, a senhora tem alguma coisa para eu comer e para beber? Eu venho de muito longe. Estou com muita fome e muita sede. Para falar a verdade, eu estou para desmaiar na sua porta. Ela falou, entra. Eu passei por uma sala que não tinha piso. Era só barro pisado. Na sala também não tinha móveis. Uma cadeira sequer não tinha. Apenas redes enroladas e penduradas na parede. Passei pelo único quarto da casa, cuja parede não chegava ao teto. Que era feito de palha de carnaúba. Nem telha tinha. A porta do quarto era uma cortina que corria num barbante. Cheguei à cozinha, onde tinha um único móvel. Uma mesa de madeira e dois bancos, tipo de igreja, sem encosto. Um fogão a lenha, uma prateleira, única prateleira, com quatro cabaças ali. Essa mulher com alegria, diga comigo, alegria. Ela colocou um prato de aço esmaltado, gasto na minha frente. Me deu uma colher de alumínio na minha mão direita. Ela pegou uma caneca de alumínio amassada, fez um tibum numa água barrenta e salobra. A única água que ela tinha e deu para eu beber. E com alegria, ela sacudiu as cabaças. Nenhuma fazia barulho. A última fez. E ela disse, graças a Deus, ainda tem farinha. Com alegria, ela colocou farinha no prato. Ela colocou a água, a farinha de mandioca crua, conhecida no Nordeste como farinha d'água. Ela inchou. Ela deu uma colher de alumínio na minha mão, eu tinha dado. Eu peguei aquela colher, aquela farinha. Eu tremi, não conseguia comer. As lágrimas escorriam. E ela dizia, ô meu filho, por que você está chorando? Você não está com fome? Pode comer. Eu disse, como é que eu vou comer? A única coisa que a senhora tem para dar para os seus filhos. Ela sorriu com um olhar de ternura que eu nunca vou esquecer. Com aquela boca faltando dentes. O sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. E ela disse, pode comer, porque na minha casa, filho de Deus, nenhum passa fome. Amanhã, Jesus dá mais? Até aquele dia eu tinha ouvido falar de fé. Mas eu nunca tinha visto fé. Hebreus 11 diz que fé é a certeza das coisas que não se veem. A certeza das coisas que se esperam. Obrigado, querido. Isso é fé. Até aquele dia eu tinha ouvido falar de fé. Alguém que tem fé. Mas eu nunca tinha visto alguém viver a fé. Aquela mulher tinha todas as razões para olhar para as circunstâncias e desanimar. Ela tinha o rosto envelhecido. Ela não tinha beleza na sua boca. Ela tinha quatro crianças famintas e seminuas. Ela tinha uma casa paupérrima. Construída, quem sabe, com a força das suas próprias mãos. Ela era envelhecida, muito envelhecida, antes do tempo. Ela tinha os pés descalços. Mas ela tinha uma coisa que a mantinha de pé. Ela tinha algo que mantinha o seu coração aquecido. Ela tinha algo que dava força para levantar cada manhã. Ela não olhava para as circunstâncias. Ela se recusava a fazer isso. Porque aquele que tem fé, não olha para o gigante. Olha para Deus. Como que você veio aqui hoje? Desanimado? Será que você entrou pelas portas dessa igreja, abatido por um problema? Esse problema não é maior do que o teu Deus. Aquele que olha para o problema, que se prende às circunstâncias, ele é amedrontado, acuado por ela. Mas aquela mulher disse aquela frase. Na minha casa, filhos de Deus, nenhum passa fome. Porque amanhã Jesus dá mais. Portanto, ela tinha os olhos de águia. Os olhos dela estavam na fé em Deus. Ela tinha o olhar acima dos problemas. E da onde vinha aquela ternura no olho? Da onde vinha aquele sorriso? Aquela alegria genuína da fé e do espírito que habitava no corpo dela. Aquecendo o seu coração, tirando os olhos dela das circunstâncias e dizendo. Filha, viva pela fé. Viva pela fé. Em nome de Jesus. Peguei minha mochila, comi. Peguei minha mochila, dei a ela, disse. Nenhuma dessas roupas te serve. Essa mochila não serve para a senhora. Mas a senhora aceita. É a única coisa que eu tenho. A senhora pode vender. Pode trocar. Faça o que a senhora quiser. Ela aceitou. Saí daquela casa. Só com a camiseta, shorts, um tênis que já quase não existia. E voltei para a estrada alimentado. Caminhei muitos quilômetros. Passei por muitos lugares. Quando chegou no estado de Minas Gerais. Era julho e fazia frio. Numa alta madrugada. A neblina na estrada. Uma garoa fina. O frio nos ossos. Eu vi ali uma luz de posto de gasolina. Neon difusa na neblina. E eu pensei. Eu preciso encontrar um lugar para dormir essa noite. Porque o frio vai me matar. Caminhei apressado até aquele posto. A chuva engrossou um pouquinho. Todo molhado. Eu deitei do lado de uma bomba de combustível. Recolhendo meus braços para dentro da camiseta. Quando lá de trás. Sem que eu percebesse. Veio o vigia do posto. E me chutou as costas gritando. Pingaiada. Isso é hora de um pinguço vir dormir aqui no posto. Eu não sei se você já tomou um chute nas costas. Uma bolada ou caiu. O fato é que quando a gente leva uma pancada nas costas. O ar nos falta. Nós não conseguimos respirar. Eu não conseguia responder nada a ele. E ele dizia. Olha aí. Não consegue nem ficar de pé. Não consegue falar. Está bêbado. E pisou na minha cabeça. Pisou nas minhas costas. Chutou minhas costelas. E eu saí com a cara no chão. Me arrastando para fugir daquela surra. Até depois da marquise do posto. Quando ele parou de me bater. Porque a chuva havia engrossado. Com o rosto em lama. Fui até um pneu de um caminhão. Com dores. Fome. Frio. Fiquei de pé. Dei a volta pelo posto de gasolina. Lá atrás. Pelo meio do mato. Entrei no banheiro. Sujo de posto. E do lado de uma privada. Cheio de excremento humano. Tinha a sua descarga quebrada. Peguei papel de enxugar a mão. Peguei papel higiênico. Coloquei dentro da camiseta. Para tentar me aquecer. Fechei o ferrolinho com a mão. Olhei para o teto. E comecei a chorar. Porque eu lembrei. Que todos os dias da minha vida. Eu tinha uma cama. Eu tinha um cobertor. E eu tinha um travesseiro. E eu tinha uma família. E eu nunca disse. Muito obrigado Deus. Se você tem um colchão para dormir hoje. Você agradeça a Deus. Nada contra você ter o melhor colchão. Querer a melhor cama. Querer a melhor casa. O melhor carro. Nada contra. Mas tudo contra. Você não agradecer a Deus. Pelas coisas que você tem. Porque se você tem algo. Isso é manifestação do amor de Deus por você. E eu chorei muito. Chorei muito. Porque lembrei das coisas que eu tinha no passado. E nunca valorizei. Saí daquele poço de gasolina. Na manhã. E caminhei muito doído. Cheio de manchas. Muitos quilômetros. Até que eu cheguei na cidade de Peixe Gordo. No Rio de Janeiro. Havia na beira da estrada. Era noite. Uma casa de prostituição. Luz vermelha. Vários caminhoneiros parados. A porta daquela casa. Forró. E uma prostituta sentada do lado de fora. Num banco. Com um copo de café na mão. A prostituta disse para mim. Vem cá moço. Eu dava um passo e parava. Vem cá moço. Eu dava um passo e parava. Naquela hora eu percebi. Que o deserto pelo qual eu estava atravessando. Havia me transformado em outra pessoa. Talvez você tenha chegado nessa igreja. Atravessando um deserto. O deserto da separação. Da traição. Da falta de recursos. Da dívida. Talvez você tenha chegado aqui. Atravessando o deserto do medo. Da depressão. Da ansiedade. Da angústia. Da falta de fé. Não sei por qual deserto você atravessa. Eu sei de uma coisa. O deserto não é só um lugar sem esperança. Sem água e sem comida. O deserto também. Ele tem a capacidade. De roubar de você. A identidade. Na Bíblia tem um caso assim. O rei Davi disse. Alguém da casa de Saul. Que eu ainda posso abençoar. Disseram. Ah sim. Um príncipe no deserto. O nome dele é Mefibossete. Coxo de ambos os pés. O rei Davi mandou buscar Mefibossete. Quando Mefibossete chega à presença do rei Davi. Ele diz. Quem sou eu? Um cão morto. Para que tu te lembres de mim. Ele era um príncipe. Ele estava no deserto. Mas ele não se via como tal. Ele se via como um cão morto. Porque o deserto lhe roubou a identidade. Talvez o deserto pelo qual você atravessa. Esteja lhe roubando a identidade. Talvez o diabo esteja mentindo para você. Dizendo que você nasceu para dar errado. Que nada que você faz prospera. Talvez o diabo esteja mentindo. Tentando tirar de você a identidade de príncipe. Quanto vale essa nota? Quanto vale essa nota? Quanto? E agora quanto vale essa nota? Quanto? Quanto vale essa nota agora? Cem reais? O deserto faz isso. Ele te amassa. Ele te suja. Ele te pisa. Mas assim como essa nota para Deus. Você não perde valor. E a prostituta me chamou. E eu sentei do lado dela. E ela me deu um café. Cinco minutos que ela conversou comigo. Ela disse. Você fala bem? Você é estudado? Eu estudei nos melhores colégios de São Paulo. Ela falou. O que você está fazendo na rua? Contei a minha história. Ela com os olhos cheios d'água. Ela disse. Fica aqui. Não sai daqui. Entrou. E eu obedeci. Meia hora depois. Ela saiu com o caminhoneiro. Ele abotoava suas calças. E disse. Quem é o menino? Ela falou. Aquele moço ali. E o caminhoneiro disse. Vamos para São Paulo. Falei. Moço. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Nem nada para te oferecer. Ele disse. Ela pagou para você. Uma prostituta. Deu a única coisa que ela tinha. O próprio corpo. Para que eu. Um desconhecido. Tivesse a chance de reencontrar minha mãe. O nome disso é amor. Tem uma prostituta na família de Jesus. O nome dela é Raabe. Tem uma estrangeira na família de Jesus. O nome dela é Ruth. Tem um assassino e adúltero na família de Jesus. O nome dele é Rei Davi. Porque o meu Jesus não faz escolha de pessoas. Nós fazemos. Ele não. Aqueles que vivem uma religião. São como mestres e fariseus. Eles conhecem a palavra de cabo a rabo. Mas não conhecem o Espírito Santo. Eles vivem pela lei. E não conhecem a graça. Eles vivem pela ditadura das regras. Mas não conhecem o amor. Então eles apontam para o irmão da igreja. E dizem. Olha aquele lá. Se desviou. Eu sabia que isso ia acontecer. E julgam a pessoa. E as fastam mais ela ainda por desamor. Mas aquele que é movido pelo Espírito Santo. Olha para a pessoa e diz. Jesus não desistiu de você. A Bíblia tem um exemplo assim. Duas pessoas traindo Jesus. Duas pessoas. Uma foi Pedro. Traiu ele três vezes. E diz a palavra de Deus. Que quando Jesus estava cuspido. Apanhando. Sendo socado. E julgado. Por crimes que ele nunca cometeu. Pedro negou ele pela terceira vez. E diz a palavra de Deus. Que Jesus. Olhou para Pedro. E Pedro saiu. E chorou. Amargamente. Judas também traiu Jesus. Mas ao invés de procurar Jesus. Judas foi aos fariseus. Deu a moeda para o fariseu. E disse. Olha eu me arrependi. O fariseu olhou para Judas e falou. Você é culpado de um sangue de um inocente. Judas saiu de lá e se enforcou. O olhar de Jesus salvou Pedro. O olhar do fariseu matou Judas. O olhar de Jesus provocou em Pedro. Arrependimento. E arrependimento admite perdão. O olhar do fariseu. A Judas provocou remorso. O remorso vem carregado de culpa. E a culpa leva a morte. Qual é o olhar que você tem para com seu irmão? É o olhar de Jesus ou é o olhar do fariseu? Se você olhar para o seu irmão com religiosidade. Você olha com o olhar de fariseu e leva ele a morte. Morte espiritual. Morte material. Mas se você olhar com o olhar de Jesus. Esse filho pródigo retornará a casa do pai. Em nome de Jesus. Na boléia de um caminhão. Saí do Rio de Janeiro e cheguei. No museu do Ipiranga. No bairro do Ipiranga em São Paulo. Cheio de alegria. Porque eu tinha 17 anos. E com 17 anos. Cheio de problemas. Eu consegui chegar. E era uma sensação de vitória. Porque eu ia em busca de amor de mãe. Cheguei na alta madrugada. Tinha lá um cidadão na calçada. Eu o cerquei. Ele desviava. Eu disse. Moço. Calma. Eu só quero uma informação. Ele disse. Qual é a informação? Eu falei. Onde fica o minhocão? General Olímpio da Silveira. Avenida São João. Ele falou. Você está tão longe. Eu falei. O senhor não sabe. Onde é que eu venho? E assim. De pergunta em pergunta. Cheguei no minhocão. Caminhei até o fim dele. Cheguei lá embaixo. General Olímpio da Silveira. Final do minhocão. Cardoso de Almeida. Achei o prédio da minha avó. Conhecia pela fachada. Prédio sem elevador. Alta madrugada. Meti a mão na maçaneta. Abril. Sem porteiro. Segundo andar. Apartamento 21. Toquei campainha. Várias vezes. A luz de fora acendeu. Minha avó olhou pelo olho mágico. Não sabia que era eu. Não me reconheceu. Tinha que falar o nome da família todinha. Para ela saber que era eu. Aí a minha avó. Sabe o que ela fez? Ela abriu a porta. E ela não olhou para nada. Ela me abraçou. E me beijou. Como estão sendo tratados os idosos na sua casa? Um dia. Nossos heróis envelhecem. Quando nós temos oito anos de idade. E uma mão grande e larga de um pai. Segura a nossa. A gente sente aquela segurança. De que nada vai acontecer. Porque tem aquela proteção. Mas um dia essas mãos vão ficar assim. Trêmulas. Elas vão ter rugas e manchas. Aquele homem vigoroso. Que aos 40, 50, 60 anos. Batalhava tanto pelo ponto de cada dia. Vai andar assim. Ele não sabe nada de iPad. De iPod. Ele não se interessa por essas coisas. Ele quer ver o programinha de televisão dele. Ele quer ter um tempo dele. Ele repete as coisas. Porque não lembra nem do que ele acabou de dizer. Reclama e geme o tempo todo. E nós. Porque não estamos acostumados a ver nossos heróis fracos. Porque achamos que eles estão fracos. Embora eles não estejam. Nós deixamos de visitá-los. Nós abandonamos pai, mãe, avô e avó. Ao esquecimento. Quando alguém lembra do idoso na casa. É no dia de festa. Vai lá, pega ele, leva. Põe ele no canto da mesa. E ninguém conversa com ele. Afinal de contas, fala devagar. Repete. Tem assunto que não me interessa. Alguém lembra. Fala lá. Avó. O que você comeu? Você quer um prato de comida? Alguém faz um prato de comida? Dá para a avó. E a avó fica contemplando quatro, cinco gerações que vieram dela. A coluna da casa está abandonada no seio da família. Mas se algum dia acontecer com você de você perder tudo. De você ficar sujo, doente, miserável. É naquele corpo ao quebrado e dolorido. Naquelas mãos trêmulas que abrigam o mesmo espírito que te pegou no colo no primeiro dia de vida. Que você vai encontrar a força e o amor para ficar de pé. Porque minha avó não olhou para a minha sujeira. Minha avó não olhou para a minha miséria. Minha avó não olhou para os meus problemas. A minha avó só me abraçou e beijou. Como estão sendo tratados os idosos na sua casa? Eles merecem um lugar de honra. E não é uma opção, é uma ordem. Amarás o Senhor teu pai e tua mãe. Para que teus dias sejam prósperos na terra. É um mandamento. Minha avó mandou eu tomar banho e eu fui. E eu cheguei no banheiro e tirei a roupa. E pela primeira vez me vi nu. Não enxergava a cor da minha pele. Eram placas e placas de fuligem, de gordura. Olhava o meu cabelo empastado, comprido. Eu gostava. Olhava lá, meu cabelo empastado e comprido. Olhei meus dentes no espelho. Eu não enxergava a divisão entre eles. Passava a língua, era uma crosta. Fui fazer xixi. Saiu sangue. Abri o chuveiro. Aquela água quente, o primeiro banho. Quente. Aquela água quente caía. Ela não me esquentava só a pele. Mas me esquentava os ossos. Fazia o sabonete no corpo. Fazia pouco espuma. A tamanha era sujeira. Ou mesmo com o shampoo. Saiu aquela água preta pelo ralo. Eu apoiei as mãos na parede e chorei. Porque todos os dias da minha vida eu tive um banho quente. E eu nunca disse muito obrigado. Nunca. Saí do banheiro com o pijama emprestado do vô. Fui até a cozinha. Era alta madrugada. Minha avó não fazia comida há muito tempo. Ela comia de marmita do restaurante. E ela fez o quê? Umas torradas com queijo. E orégano. E azeite. E fez um todão quente. Eu comia aquela torrada e aquele toque. Comi pouco. Porque o estômago estava apertado. Mas nunca na minha vida eu comi comida tão gostosa. Sabe, meus amados. Eu como com empresários. Nos melhores restaurantes. Muitas vezes eu estou em Brasília. Várias vezes ao lado do pastor Paulo. E quando eu saio com deputados para almoçar. Às vezes em restaurantes chiques. Eu como comidas caras e finas. Mas nunca na minha vida eu comi nem vou comer nada mais gostoso que aquela torradinha, aquele todão. Porque não era só uma comida limpa. Era uma comida cheia de amor de vó. Amor de vó. O lar. Para mim tem um sinônimo. Lá para mim é a mesma coisa que útero. É um lugar em que você se protege. É um lugar de acalanto. É um lugar de descanso. E muitas vezes é o lugar que nós mais manifestamos a nossa ira. Temos paciência com clientes, paciência com amigos. Dedicamos horas a fio, ao trabalho. E quando chegamos no lar, nós ligamos a televisão e não damos atenção à esposa. Nós não olhamos um filho que cresce. Porque nossos olhos estão sedentos de uma novela. E nós não olhamos para o lado. Nós não vemos que nós estamos em um lugar sagrado. Uma família que foi constituída por Deus. E que está sobre a ética e a bênção dele. E nós lá descarregamos o nosso ódio. O nosso cansaço. Maldizemos os que nos querem bem. Nós estamos rasgando o útero. Para ficar desprotegidos. Essa é a verdade. Essa noite você vai sair daqui pedindo perdão para a sua esposa. Para o seu esposo. Para o seu filho. Porque Deus tem uma obra para fazer na sua casa. E aí minha avó colocou um colchão no chão fino. E eu deitei naquele colchão. Muito tempo dormindo no chão em cima de pedra. Quando eu deitei naquele colchãozinho fino. Parecia que meu corpo não parava mais de afundar. Olhei para o teto. E pensei. Hoje não chove na minha cabeça. Dormi profundamente. Seguro. Quando abriu as horas de manhã. Minha mãe estava sentada no sofá. Olhando para mim. Pulei nela. Abracei. Garrei. Beijei. Quase sufoquei. Choramos juntos. Soluçamos juntos. E ela disse. Meu filho. Por que você fez essa loucura? Falei. Mãe. Não sei qual é o problema que você está passando. Mas eu vim resolver. Me põe no médico. Me ajuda a ficar forte. Eu vou juntar com a senhora. Nem que eu tenha que vender limão no sinal. Nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos trazer meus irmãos. Fazer a família junta de novo. E ela olhou para mim. E falou. Filho. Não estou passando por problema nenhum não. Só que eu casei de novo. E o homem com quem eu casei. Não quer que você more comigo. Minha mãe estava me rejeitando pela segunda vez. Só que essa vez doeu mais. Porque eu arrisquei a vida. Para ouvir que eu não podia ser amado. Ela complementou dizendo. Ele é muito rico. Tem dinheiro. Não vai faltar nada para você. Fica na casa do seu avô. Todos os dias eu ia te visitar. Eu não queria dinheiro. No outro dia eu acordei e falei para o meu avô. Vamos lá. Eu quero insistir. Eu quero conhecer esse homem. Meu avô. Não, não, não. Falei. Vamos, vamos. E ele levou. Cheguei lá. Depois do Brucaine. Depois da estátua do Borba Gato. Na Avenida Santa Mara. Tem uma rua. Chamada 9 de Julho. Uma rua mesmo. Aí cheguei lá. Subi o prédio com meu avô. Toquei a campainha. Lineu Espalato. Abriu a porta. Viu meu avô. Deduziu quem eu era. Falou. Você é o filho da Enilda. Falei. Sou eu mesmo. O senhor casou com a minha mãe. E eu vim aqui lhe fazer um pedido. O senhor não me conhece. E o senhor não deixou eu morar com a minha mãe. Eu vou te fazer um pedido. Deixa eu morar um mês com você. Se eu atrapalhar. Você me manda embora. Se eu não atrapalhar. Não me tira da minha mãe. Ele disse. Não, não. Eu tenho muito dinheiro. Fica na casa do seu avô. Nada vai te faltar. Rejeitado pelo padrasto. Desci com meu avô até a calçada. Esperando um táxi. Fiquei meditando na vida. Aí eu falei para o vovô. É possível ser feliz? Meu avô falou. É. O que é preciso para ser feliz? Ele falou. Um bom diploma. Um bom emprego. E uma mulher que te ama. Você vai ser feliz. Então eu disse. Com aquele coração rejeitado. Então eu vou me esforçar. Vai ser pela força do meu braço. Eu vou conseguir essas três coisas. E não importa que a minha mãe e meu pai não me queiram. Eu vou ser feliz. Meu avô me matriculou no SENAC. Fiz curso de datilografia e telex. Desculpa. Eu sou velho. Que negócio de computador? Tinha negócio. Era datilografia e telex. Eu desmaiava nos cursos lá porque tinha problema de saúde. Tirei os documentos e ia procurar emprego. Passava nas provas de matemática, português, de datilografia. Mas chegava no exame médico reprovado. O cara olhava para mim, aquela vareta doente. Só faltava ter que tomar banho de pé de pato para não ir embora pelo ralo. Aí um dia. Um primo meu. Sérgio Cipollati Rodrigues de Lima. Auditor do Banco Central. Estava liquidando o Banco Bandeirantes. Na rua Boa Vista, no centro de São Paulo. Mandou me chamar. Fui até o banco. Lá no topo do banco. A autoridade máxima do banco era meu primo. Ele olhou para mim e falou. Você é um valente. Você vai ser... Eu sou o Bait Sink. Que aqui, manda aqui, sou eu. Aí eu fui lá. Fiz todos os testes. Chegou no exame médico, morrei de medo. O médico analisou. Na época tinha um tal do Viva Voz. Eu sou velho, né? Viva Voz. Aí ele tocou assim. Eu ouvi a voz do meu primo. O médico falando assim. Doutor Sérgio. O Ricardo não tem condição de trabalhar. Ele tem infecção urinária. Ele tem infecção no rim. Ele tem vermes no intestino. Ele tem um zoológico no intestino. Ele tem suspeita de diabetes. E está muito abaixo do peso. Ele não tem condição física. Tirou o dedão. Veio a voz do meu primo de lá para cá. Ou você contrata ele. Ou eu demito você. E assim eu fui contratado. Uma leve pressãozinha. Primeiro dia de serviço. Afastado para tratamento médico. Fiquei seis meses recebendo salário sem trabalhar. Depois de seis meses eu voltei para o banco. Estava gordo. Estava disposto. Falei agora vai. Quem me segura? Com aquela voz do meu vô. Um bom emprego. Um bom diploma. E uma boa mulher que te ama. Eu vou ser feliz. Comecei a emprego com o office boy. Deu o melhor de mim. Três meses de banco. Fui promovido. Chefe dos boy. Aí eu virei auxiliar de escritório A. Auxiliar de escritório B. Chefe do departamento de cobrança. E depois de quatro anos. Gerente do banco. Nesse ínterim. Prestei vestibular. Entrei na USP. Para fazer filosofia. Por que filosofia? Porque o curso era um para um. Falei. É isso aí. Eu não entendia de eu não passar. Legal foi quando eu me formei. Falando com meus parentes lá no Ceará. Oh, entrei na USP. O que? Medicina? Não. Direito? Não. Engenharia? Não. Entrou no que? Filosofia. Silêncio. Vai trabalhar no que? O que eu vou falar para os meus amigos? O que teu sobrinho faz? Pensa. Aí eu fiz a filosofia. E aí, em quatro anos. Eu tinha um apartamento. Eu tinha um diploma da USP. Eu tinha um bom emprego. E tinha conhecido uma moça. Isildinha Aparecida Machado. Oito anos mais velha que eu. Bióloga da Unicamp. E eu tinha uma mulher que me amava. Eu não tinha felicidade. O meu avô estava errado. O meu casamento era uma desgraça. Porque eu era um homem extremamente ciumento. Extremamente nervoso. Porque todo homem que foi rejeitado. Todo cara que é inseguro. Ele se defende na agressividade. A Isildinha não aguentou. Depois de quatro anos de casamento. Conseguindo as três coisas que o meu avô falou. E não sendo feliz. Ela desistiu de mim. E ela disse. Eu vou me separar de você. Só que está perto do Natal. Vamos esperar o Natal e o Ano Novo. Para depois anunciar às famílias que já gostam de ambos. Que nós terminamos. Eu com o coração doído pensando. Eu não posso perder essa mulher. Mas a boca está fora. É, já vai tarde. A fila anda. Orgulhoso. Orgulho. E assim. No Natal. Na casa do meu sogro. Recebi um telefonema. O meu sogro branco. Sem sangue na face. Catou o telefone branco. Entregou para mim. É melhor você ouvir. Peguei o telefone e falei. Era o meu tio em Fortaleza dizendo. Que o meu irmão. O meu irmão. Que ficou lá. Marcelo Lima Braga. Havia se suicidado. O meu irmão se enforcou. Na noite de Natal. No quarto do meu pai. Peguei o carro do meu sogro. Fui até o aeroporto de Congonhas. Minha mãe já estava me esperando. No avião. Indo para Fortaleza. Ela dizia assim. Quem matou o meu filho? Falei. Mãe. Não sei. Morreu de acidente. Foi doença. Eu não tinha coragem de dizer para ela. Que o filho dela tinha se enforcado. Chegou no aeroporto em Fortaleza. Vi a família. Eu contei. Mãe. O Marcelo tirou a própria vida. Minha mãe deu um grito e caiu no chão. Fomos ao velório. Meu pai veio na minha direção. Eu soquei meu pai. Os meus tios pularam em cima de mim. Tio Jorge médico me deu uma injeção. Eu apaguei. Quando abriu os olhos. Eu estava no apartamento. Onde o meu irmão havia se enforcado. Era madrugada. O meu pai estava encostado na porta. Olhando a parede que o meu irmão se enforcou. Fumando um cigarro atrás do outro. Porque o chão estava cheio de bituca. Eu queria sair daquela cama. E jogar meu pai pela janela. Porque o ódio que eu tinha dele. Era um ódio de morte. Não consegui. Quando o dia amanheceu. Levantei da cama. O meu pai e eu nos cruzamos no corredor. Eu olhei para o olho dele. Vi um homem destruído. E eu apontei o dedo para ele. E falei. Bem feito. Eu pensei em te matar essa noite. Mas eu quero que você morra devagar. De remorso. O meu irmão deixou um menino. Gustavo Ventura Braga. Com dois anos de idade. Lá em Fortaleza. Ele morreu e deixou um filho. A minha mãe falou. Volta sozinho para São Paulo. Avisa o teu padrasto. Que eu não vou. O teu irmão deixou um filho. Que está sem pai. Eu vou cuidar desse menino. E minha mãe ficou em Fortaleza. Para cuidar do neto. E eu voltei para São Paulo. Sozinho. Novamente separado de minha mãe. Cheguei em São Paulo. Casamento terminado. Irmão suicida. Mãe no Ceará. Desisti de tudo. Larguei o emprego. Dividimos o apartamento em dois. Na venda do divórcio. Peguei todo o dinheiro que tinha. E trocava a noite pelo dia. Nas noites de São Paulo. Sem trabalhar. Vivia de uísque e cerveja. Nas boates de prostituição. Trocava a noite pelo dia. A minha esperança. Era que alguém. Numa briga de bar. Desse uma facada em mim. Desse um tiro em mim. E assim passaram anos. Dois, três anos. Até que. Um dia no Bexiga. No café piu-piu. Tomando cerveja num bar. Uma namorada minha da época. Mariana Melilo Sauer. Médica infectologista. Do hospital do servidor público. Na época estudante de medicina. Fazia medicina na fundação ABC. Ela chegou até o meu ouvido e disse. Seu pai infartou. Morreu. Eu levantei um brinde na mesa. Com um copo de cerveja na mão. E disse. Vamos brindar. Todo mundo brindou comigo. Estamos brindando a quê? Eu falei. A morte de um desgraçado. Esse era o meu coração. Resolvi abandonar tudo. Largar São Paulo. Largar tudo. Largar a namorada também. Porque. Quem está no mundo pensa assim. Está com problema no casamento? Troca de mulher. Está com problema no emprego? Arrumo dez empregos. Ora. Se o problema está dentro de você. Para onde você for. Você leva consigo. Problemas não servem para você fugir dele. Servem para você enfrentá-los. Prestei vestibular. Porque eu tinha uma boa base de estudo. Entrei na Unicamp. No curso de biologia. Sem um tostão. Quebrado. Destruído. Acreditando que eu devia morrer. Fui morar na moradia de estudante. Que é de graça. Peguei a bolsa do Vale Alimentação. Que a Unicamp dá. Para quem não tem dinheiro para comprar comida. Para comer no bandejão. Peguei uma bolsa de emprego. Para ganhar o salário mínimo. Trabalhando por semana na Unicamp. Fazendo biologia. Com seis meses de curso. Arrumei emprego de professor no COC. Professor. Estagiário. Passei seis meses dando aula. Os alunos fizeram abastinado. Para me contratar como professor definitivo. Virei professor de cursinho. Salário. 14 mil reais por mês. Dando aula aonde? Campinas. Franca. Ribeirão. Vinhedo. Total de alunos que eu dava aula por ano. 5 mil. Entrava em sala de aula com 300 alunos. Para dar aula. Fiquei famoso. Os alunos adoram o professor. Exaltam o professor. Eu tinha um belo salário. Aluguei uma bela casa. Comprei um belo carro. Ia viajar. Gastava seis mil reais por mês. Em uísque. Saia com todas as alunas. Que me deixam mole. E são muitas. Porque aluna dá mole para o professor. Pode ser bonito. Feio. Baixo. Alto. Não se interessa. E eu tinha tudo que o mundo diz. Que se você tiver. Você vai ser feliz. Eu tinha fama. Eu tinha dinheiro. Eu tinha bom uísque. Eu tinha bens materiais. Eu tinha as mulheres mais lindas. Que eu conseguia encontrar. E eu só não tinha. Alegria. O mundo mente aí fora para o povo. Dizendo. Se você conseguir as coisas. Vai ser feliz. Só quem é capaz de curar um coração. E preencher um espaço. É Jesus. E assim. A minha vida começou a ser transformada. Porque num dia na Unicamp. Bêbado. Com os pés em cima de uma caixa de cerveja. De calção sem camisa. Com as minhas tatuagens expostas. Numa mesa cheia de médicos e biólogos. Passa uma crente. Uma fila de Deus Altíssimo. Uma evangélica que veio do encontro com o Senhor Jesus. Ela não tinha uma Bíblia debaixo do braço. Ela não pregou a palavra para mim. Ela só passou. E ela estava tão cheia do Espírito. Que quando ela olhou para mim. O meu olhar cruzou com o dela segundos. E eu vi naquela mulher. Algo diferente. Uma paz. Uma alegria. Uma coisa que eu não conseguia definir. E parecia que ela não pisava no chão. Mas ela andava em nuvens. E eu perguntei ao povo que estava na mesa. Quem é essa moça? Disseram-me. É a Helene Petters. Mas ela estuda biologia? Sim. Ela está aqui. Mas como é que eu nunca vi ela? Não. Ela não vai para balada nenhuma. Ela é crente. E eu olhei assim e pensei. Como uma pessoa que estuda biologia na Unicamp. Pode ser crente? Crente é coisa meio ignorante. Eu li a Bíblia já. Eu li a Bíblia. Acreditar que o mar se abre. Que o sol para. Que o machado flutua. E que o sujeito fica três dias dentro de um peixe. É coisa para louco. Isso é alegoria. Ela não pode ser crente. Mas na verdade eu estava incomodado. Com o que ela tinha no olhar. Levantei daquela mesa. Eu falei. Eu vou falar com essa mulher de Bíblia. Eu vou dar um nó na cabeça dela. Porque eu estudei Aristóteles, Herácto, Platão, Dionísio. Estudei Jean-Paul Sartre. Estudei Simone de Beauvoir. Nietzsche, Freud. Karl Marx. Eu li o Capital. Eu falei. Eu vou pegar essa mulher. Mas eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Vou lá. Cheio de cerveja. Cheguei do lado da crente, Helene. Ela cheia do espírito. E eu cheio de cerveja. Adivinha quem ganhou. Eu cheguei. Helene. Você é uma Helene, né? Você ama o Sepacol. Meu apelido é Sepacol. Por causa do meu queijo. Aquele boneco do Sepacol queijo. Alguns alunos me chamam de Buzz Lightyear do Toy Story. E outros do Senhor Incrível agora. Aí, eu cheguei para a Helene e falei. Helene. Criticando, criticando. Eu falei. Você é crente? Ela deu três pulinhos para o lado e falou. Graças a Deus. Eu não falei nada. Mas eu pensei. Crente e louca. Eu falei. Helene. Eu quero conversar sobre a Bíblia. Eu já li a Bíblia todinha. Eu não vou conversar com você não. Você está bêbado. Quando é que eu não vou conversar? Outro dia, nós conversamos. Passou uma semana. A Helene não saía do meu pensamento. É Deus trabalhando. Aí, eu encontrei com ela na Unicamp e corri. Helene. Helene. Vamos falar da Bíblia hoje? Ela falou. Não. Você está bêbado. Quando você estiver bom, a gente conversa. Falei. Filha. Eu estou bêbado todo dia. Eu não vou acordar. Ela falou. Eu estou orando. E Deus vai preparar o momento. E preparou. Uma semana depois. Andando em Barão Geraldo. Eu vi o restaurante por quilo. Tive vontade de entrar. E entrei. Nunca tinha entrado lá. A Helene estava comendo. Ela olhou para mim. Ela fez aquela cara de não. O mala. Eu fui lá. Sentei na frente dela. Eu falei. Helene. Não bebi nada. Vamos falar da Bíblia. Ela falou. Quer conhecer Jesus? Eu falei. O da cruz? Conhece. Todo mundo conhece. O da cruz? Eu falei. Não. Você não conhece. Você conhece o Jesus da cruz. Eu conheço o Jesus que está vivo. Quer ir na igreja comigo domingo? Depois da igreja a gente conversa. Eu pensei. Já fui em centro de Umbanda. Quimmbanda. Candomblé. Já fui em Hare Krishna. Igreja evangélica? É mole. Falei. Eu vou. Você vai mesmo? Falei. Eu vou. Domingo na minha casa. Falei. Tudo bem. Eu fui. Eu não sabia. Mas ela ligou lá para a mãe dela. Pastora Miriam Peters. A esposa do pastor Hans Peters. Físico da Universidade Federal do Paraná. A pastora pegou o avião de Curitiba para Campinas. Ela e a Helene dobraram o joelho. Jejuaram e oraram pela minha vida. E eu não sabia. Domingo. Eu fui para a igreja. De camiseta, regata e moto. Eu tinha carro. Mas fui de moto. Eu pensei. A Helene é bonita. A gente vai para a igreja. Ela vai. Gaudinho. Esse era o meu coração. Aí quando cheguei na casa da Helene. Toquei a campainha. Quem apareceu lá? A Helene? Não. A mãe dela. Pastora. Ela correu no corredor. Me abraçou. Me apertou. Chorando. E disse no meu ouvido. Jesus te ama. E eu também. Eu não falei nada. Mas eu pensei. Essa loucura é de família. Aí eu falei. Eu estou de moto. Nós somos em três. Como fazemos? Ela. Nem a que for a pé. Nós vamos para a igreja. Pegamos o ônibus e fomos. Chegamos na igreja. Chegamos no meio do louvor. O povo estava lá adorando ao Senhor. Em línguas. Orou. Quando eu soro. E a Roma Súria. Canta lá. Mas eu olhava aquilo. Eu falei. O que que é isso? Olhei para o lado para falar com a Helene. E a Helene estava assim. Olhei para o outro lado para falar com a mãe dela. A mãe dela estava atrás de mim assim. E eu querendo sumir dali. De repente. Na hora do louvor. Toca um louvor a Deus. Dizia assim. Em tua presença. Sou fortalecido. E eu estava só um pó. Em tua presença. Presença, Senhor, meu Deus. Em tua presença é onde devo estar. Quero estar. Eu senti um tremor por dentro. Como se meus órgãos estivessem tremendo. Me deu uma vontade de chorar incontrolável. Comecei a vir aquele choro do fundo de minha alma. E começou a escorrer umas lágrimas diferentes. Não era um choro comum. Era um choro curativo. Numa igreja em que eu não conhecia ninguém. Eu saí correndo no meio de um corredor. Parei na frente do púlpito. Abri meus braços e coloquei o rosto no solo. A pastora Marcia Perucci mandou para o culto. Pegou um vidro de azeite. Derramou tudo em mim. E disse. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que hoje. Eu estou consagrando um verdadeiro adorador. Assumi a posição fetal. E é como a mão de Deus tivesse entrado em mim. Eu comecei a chorar copiosamente. Chorei a perda do meu irmão. Chorei a mágoa da rejeição. Chorei a maldição das palavras do meu pai. Chorei o abandono. Chorei a sujeira. Chorei a miséria. E à medida em que eu chorava. O meu coração se alegrava e cicatizava. Quando eu levantei daquele chão. Como Paulo no deserto. Eu estava cheio do Espírito e renascido em Cristo. O peso do mundo não estava mais sobre mim. E eu tinha uma alegria. Que eu não conseguia controlar. Uma alegria. Que o diploma não deu. Que o casamento não deu. Que o dinheiro não deu. Uma alegria. Que eu não conseguia conter. E o brilho nos olhos. Que a Helene também tinha. E eu descobri o que era aquele brilho. O nome do brilho é. Espírito Santo de Deus. Entrei no ônibus com a bíblia na mão. Que eu acabei de ganhar. Sujo de azeite. E feliz. E eu gritava para a pastora e família dentro do ônibus. Na hora de voltar. Agora eu sou crente. Ela é. Agora você é crente. Como é que eu faço para ser mais crente? Ela falou. Calma que depois eu te explico. E eu queria saber tudo. Eu falava. Como é que crente se diverte? Ele não faz sexo. E elas vermelhas de vergonha. Calma, 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 calma. Todas as dúvidas a gente tira. Cheguei em casa. Pulando como a Helene estava. Cheio do Espírito Santo. Moravam dois metros comigo. Um é meu amigo até hoje. Doutor. James Novaes. Ele é doutor mesmo. Ele foi mestrado. E doutorado em psiquiatra. Ele é psiquiatra. Ele me viu. De um jeito diferente. Cheio de óleo. Com a bíblia na mão. Ele falou. Calma. Você surtou. Meus amados. Eu estou surtado. Há nove anos. Fui dormir. Eu dormi profundamente. Eu dormi. Como nos braços de Deus. Acordei no outro dia. Fui dar aula. Levei o livro de biologia. E levei a bíblia. Entrei no cursinho. Os alunos não entenderam nada. Abri o livro de biologia. E abri a bíblia. E disse. Gênesis capítulo 1. E a terra é vazia e sem forma. Biologia. No começo a terra era um conglomerado de gases tóxicos. Unidos por um centro de gravidade. Vazia de vida e sem forma. A bíblia está certa. Gênesis capítulo 1. E a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia. Até hoje é assim. De tudo que o mucão cospe, 10% é vapor d'água. Gênesis. E Deus criou as ervas do campo e depois os seres vivos. Biologia. Quem faz fotossíntese, as ervas do campo, sustentam todos que respiram e fermentam os outros seres vivos. A bíblia está certa. Gênesis. E Deus criou o homem do barro. Biologia. Carbono. Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico e meio acuoso no barro. A bíblia está certa. Levantei a bíblia numa sala de aula com 300 alunos e disse. Se ele está certo no começo, ele está certo no final. Vamos baixar a cabeça e se arrepender. Porque Cristo vive. Amém. Cristo vive. Cristo é ressurreto. 300 alunos abaixaram a cabeça e oraram comigo naquele dia. E eu não consigo dar aula de biologia sem citar a bíblia. Antes eu lia a bíblia e não entendia. Agora eu leio a bíblia e entendo. Porque a letra mata, mas o espírito vive e fica. Eu vejo filosofia na bíblia. Eu vejo religião na bíblia. Eu vejo arte na bíblia. Eu vejo ciência na bíblia. A religião crê. A ciência comprova. A filosofia questiona. E a arte expressa. Quatro linhas do pensamento em busca de uma só. Verdade. Caminho e vida. Jesus. Eu estudei filosofia, biomedicina, biologia, pedagogia, só para descobrir que eu não sei nada. Que em cada linha da bíblia revelada pelo Espírito Santo, guarda mais mistério do que eu sou capaz de entender. Não se estribe no seu próprio entendimento. Busque comunhão com o Espírito e Ele reparar os seus caminhos. Como terminou? Minha mãe tem 71 anos de idade. Ela mora comigo. Ela é convertida. Não lhe falta nada. Eu dou tudo a ela. Eu cuido dela. Porque no meu coração, eu nem lembro que ela me rejeitou. Ela só sabe o que é ser amada e cuidada. O filho do meu irmão, Gustavo Ventura Braga, é convertido. A minha irmã é convertida. A minha sobrinha, Isabelle Braga, é convertida. Porque está escrito, tu e tua casa serão salvos. Na igreja do Nazareno, com meus amigos, pastor Josimar e Alex, Deus falou ao meu coração para eu voltar e encontrar aquele moço, meu padrasto, lá atrás de São Paulo. Pedir perdão a ele. E eu fui, vinte e poucos anos se passaram. Ele morava no mesmo lugar. Toquei a campainha, o Lineu abriu a porta e viu que era eu. Me abraçou e chorou muito. E aí ele falou, o que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim te pedir perdão. Porque eu te odiei muito. E ele chorando me disse, eu, eu, eu preciso do teu perdão. Porque eu não deixei você morar com a sua mãe. O Lineu, vinte e poucos anos depois, estava falido. O filho dele morreu no acidente de moto e a filha com câncer no cérebro. Ele é sozinho hoje. O único amigo dele sou eu. No Natal eu vou buscá-lo. No aniversário ele passa comigo. Não lhe falta nada porque eu não deixo faltar. Numa casa que eu não pude pôr os pés. Eu entro e durmo no lugar de honra, no quarto dele, ele vai dormir no quarto de hóspedes. Porque está escrito, Deus exalta aquele que se humilha. Quem é aquele capaz de transformar amigo em um familiar? Quem é aquele capaz de te fazer perdoar a traição? Quem é aquele capaz de te restituir a saúde e os bens? Quem é aquele capaz de curar o teu coração? Qual é o nome? O nome daquele que é capaz de te tirar do peito o desejo de morte e te dar o desejo de vida? Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Eu não sei com que coração você entrou essa noite, mas eu sou aqui testemunha viva de que Deus existe e é vivo. Você não tem razão para lutar sozinho. Você não tem razão para enfrentar essa situação com a força do teu próprio braço. Você tem um Deus nos braços do qual você pode descansar e deixar que Ele realize em você um milagre. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça que nós vamos orar. Eu não quero que você pense em mais nada agora. Esquece que tem alguém do seu lado. É só você e Deus. Busca na sua mente a pessoa de Jesus. Você pode imaginá-lo no sermão da montanha, você pode imaginá-lo no lombo de um jumento. Você pode imaginá-lo nascendo numa manjedoura, você pode imaginá-lo no barco, discursando a multidão. Você pode imaginá-lo saindo da sepultura ressurreto, com as marcas de chagas na mão. Imagine Jesus como Ele estiver se mostrando a você agora. Fique preso a essa imagem. Não ligue para quem está do seu lado. A palavra de Deus diz que quando dois ou mais se reúnem em teu nome, Ele está no meio de nós. Portanto, o Espírito Santo está aqui agora. Traga a sua mente o seu problema. Talvez seu pai e sua mãe tenham rejeitado você, desde o ventre. E o diabo está falando na sua cabeça há anos, dizendo... Você não merece. Você não vale nada. Mas nessa noite, Deus está dizendo a você... Ainda que teu pai e tua mãe te rejeitem, eu não me esquecerei de ti. Porque o teu nome está marcado na palma da minha mão.